e dá para você ganhar até r$ 5 por dia com este aplicativo não me olha só hoje eu tô trazendo dois aplicativos lançamentos para a gente poder ganhar dinheiro aí para poder fazer aquela renda extra apenas usando o celular e o primeiro aplicativo ele paga em dólar e o segundo aplicativo ele paga no pics e dá para você solicitar saque todos os dias então assiste até o final aí para você conhecer os dois aplicativos lá no final do vídeo quando terminar você faz o download daquele aplicativo que mais te interessou estamos combinado então já vamos aqui para a tela do meu celular para o primeiro aplicativo de hoje que é esse daqui a primeira coisa que você precisa fazer é um pequeno cadastro tá e aqui você vai selecionar o idioma tem português espanhol e inglês se eu não me engano clica ali onde está português você seleciona o idioma e depois clica em prosseguir nessa parte aqui você vai clicar no botãozinho criar perfil ele vai te direcionar aqui para uma outra página né que eu esqueci aqui de tirar o print mas você vai colocar lá seu e-mail tá o seu nome é sua senha e se eu não engano você também pode estar colocando um código de indicação tá não é obrigado a colocar você só coloca se você quiser beleza e cá estamos dentro do aplicativo pessoal é muito muito simples de ganhar dinheiro com ele eu vou explicar direitinho tá e ele tem uma forma de ganhar aqui né que eu acho que vai ser legal para o aplicativo que é uma forma de ganho de investir né se for que eu tô pensando vai ficar legal o que você tá pensando Diego se eles deixarem a gente utilizar nossa pontuação ou o próprio aplicativo para a gente poder investir e fazer mais dinheiro vai ficar bacana agora se liberar a opção aqui para a gente poder comprar pacote essas coisas aí eu já não acho que fica tão legal não tá e olha só por favor já vai deixando o likezão nesse vídeo aí vamos bater a metinha de 1600 likes nesse vídeo vocês estão batendo as metas dos últimos vídeos todos então fortalece nesse aqui também aperta o dedão no like aí agora que é de graça e se você é novo se você é novo por aqui sejam bem-vindos ao canal se inscreve clica no botão vermelho que tá aqui embaixo ativa o Sininho com todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal então vamos lá pessoal como é que funciona esse aplicativo aqui a primeira forma de ganhar que eu quero mostrar para vocês essa daqui ó assistindo o vídeo então você pode clicar aqui em começar tá e aqui você tem duas empresas a demob e apelou vim tá e aquele mostra você vai ganhar 0.002 centavos de dólar e o outro 0.001 vou abrir aqui app lovinho clica aqui sim veja né para ele exibir o anúncio para você e pronto já somou o dinheiro aqui para gente tá eu tenho um saldo ali pessoal de 0.00175 vou clicar em prosseguir vou clicar aqui no de cima no 0.002 vou ver mais um anúncio e esse daqui ele não tem anúncio disponível ainda tá a parte principal do aplicativo para gente pontuar aqui em cima onde a gente vai tá resolvendo continha simples de matemática e você pode até tá utilizando uma calculadora aí tá aqui do lado pessoal são os tickets a gente precisa desses tickets para poder tá resolvendo as continhas de matemática então se você tiver com zero tickets quando você entrar você já faz isso clica aqui em assistir vídeo ele vai exibir o anúncio e você vai ganhar 15 tickets se eu não me engano eu vou abrir aqui ó um anúncio vou clicar aqui assistir vídeo a gente tá com 12 tickets vamos ver se ele vai entregar consuma todos os bilhetes que você tem primeiro então não dá para poder assistir anúncio se tiver ticket aqui ainda tem que estar com zero tickets então vamos clicar aqui né na continha de matemática em e começar e aquele vai te dar algumas contas a 89 mais 32 quanto que dá isso eu não sei eu sou péssimo de matemática vou abrir aqui a minha calculadora tal 89 mais 32 vamos ver quanto dá para 121 só clicar aqui na resposta ele vai carregar o anúncio e olha aí ó ganhamos aqui 0.00025 tá vou clicar aqui em prosseguir e aí você pode continuar respondendo as perguntas até acabar aqui os seus tickets já tá vendo ele já consumiu o ticket meu aqui se você quiser convidar os seus amigos é aqui ó na parte de convidar tá ele dá aqui o seu código de convite ele falou quando o seu amigo se inscreve você ganha 0.01 centavo de dólar é bem pouquinho pessoal para sacar a gente clica aqui na carteirinha tá e o saque mínimo do aplicativo até a data que eu estou gravando esse vídeo é de apenas dois dólares no PayPal você pode sacar também 10 dólares no PayPal basta você ter um saldo aqui em cima na da sua carteira tá quando você tiver um saldo entra aqui coloca o e-mail do PayPal e solicita o saque é o aplicativo novo tá pessoal não vi prova de pagamento ainda tô trazendo aqui no canal para gente poder testar se você conseguir chegar nessa pontuação aqui nesse valor de saque conseguir sacar e conseguir receber por favor me manda a prova de pagamento lá no meu Instagram inclusive me segue lá o link dele tá aqui no comentário fixado me manda sua prova de pagamento para mostrar para o pessoal que ele realmente está pagando tá e volta aqui nesse vídeo também fala assim galera eu saquei do aplicativo 1 e ele realmente pagou agora vamos lá para o aplicativo 2 que é muito mais simples do que esse daqui muito mais rápido de você sacar e você pode estar sacando todos os dias também então cá estamos no aplicativo 2 pessoal ele é muito simples de ganhar dinheiro com ele vocês vão ver tá e antes de explicar esse aplicativo aqui eu quero mostrar essa prova de pagamento de nove mil setecentos e cinquenta reais tá aparecendo aqui Diego é desse aplicativo 2 não pessoal obviamente que não é é desse aplicativo que tá aparecendo aqui tá nesse aplicativo que vocês estão vendo aqui embaixo eu consigo faturar uma média de 100 a 200 reais todos os dias se você quiser saber qual é a estratégia que eu uso para poder ganhar tanta grana nesse aplicativo é só você clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui que você vai para um outro vídeo do meu outro canal você vai lá assistir o vídeo e aprende a estratégia e aplica você pode estar utilizando no seu celular aí também beleza e olha só no final desse vídeo aqui eu vou disponibilizar um bônus bem especial para você que tá afim de fazer muita grana na internet usando o seu celular beleza fica comigo aí só vou terminar de explicar esse aplicativo aqui para vocês vamos lá então esse aplicativo aqui pessoal é o aplicativo onde você tem que encontrar o diamante tá então como é que ele funciona toda vez que você encontra o diamante ele soma aqui em cima no seu saldo tá e você tem três chances para poder encontrar esse diamante tá vendo lá o três corações então vou clicar aqui ó no primeiro encontrou uma bombeta vou clicar aqui no segundo ó já encontrei a gente a gente tava com 12 vamos para 14 diamantes e aí ele deu mais três chances para a gente eu quero encontrar três bombetinha aqui para vocês verem ó vamos lá vamos ver o show não encontrei tá vendo e agora eu ganhei um diamante só então quando você acerta você ganha dois diamantes quando você erra você ganha um diamante do mesmo jeito então até compensa né não precisa ficar contando com a sorte então você já entenderam como é que funciona né aqui do ladinho aqui ó nesse ponto de interrogação ele mostra né sobre o aplicativo as informações que eu acabei de passar você terá duas chances para achar o diamante escondido caso não ache você vai receber um diamante caso você acha você vai receber dois diamantes todos os pagamentos são efetuados a meia-noite em alguns casos pode levar algumas horas a mais e para você sacar é simples você vai clicar aqui nessa carteirinha aqui tá saque mínimo galera muito muito baixinho 15 centavos com apenas 250 diamantes isso daqui vocês fazem assim ó não estralar de dedos tá então não tem desculpa para não ganhar dinheiro com esse aplicativo depois você pode sacar aqui dois reais com 1500 diamante e dá para você ganhar até r$ 5 por dia com esse aplicativo basta você fazer 4.500 pontos né 4.500 diamantes e vocês viram aqui todos os pagamentos serão efetuados a meia-noite do dia então o que que eu entendi aqui você jogou hoje né conseguiu fazer r$ 5 solicitou o pagamento aqui na sua chave pics só tem que digitar a chave pics aqui embaixo tem que esperar até meia-noite eles vão fazer o pagamento aí meia-noite tá se não pagar hoje né Exatamente meia-noite vai demorar algumas horas aí para você poder estar recebendo do aplicativo tá eu já trouxe alguns aplicativos dessa empresa aqui no canal ele paga certinho tá então quem gostou quem quiser fazer o download o link desse aplicativo e do primeiro tá aí no comentário fixado é só você procurar o escrito baixo o pp1 e baixo o pp2 clica lá no link azul que você vai ser direcionado para o meu site quando você chegar lá é só você descer até o final da tela encontrar este botão que tá aparecendo aqui na tela para vocês ó a gente vai deixar destacado de vermelho para você encontrar e fazer o download dos aplicativos tá bom lembra de deixar o like lembra de se inscrever lembra de me seguir no meu Instagram e o bônus especial que eu separei para você é o seguinte dá só uma olhada nesse valor aqui ó eu já consegui faturar mais de nove mil reais trabalhando com o robô ele faz vendas para mim no seu piloto automático se você quiser saber qual é esse robô e como que você pode configurar ele para poder trabalhar no piloto automático para você da mesma forma que ele trabalha para mim eu vou tá deixando aqui no comentário fixado também o link para você poder conhecer esse robô aí tá escrito aí é só link do robô que ganha dinheiro na automática só clicar lá que você vai assistir o vídeo vai aprender como é que ele funciona beleza tô deixando agora que o salve da galerinha que chega cedo no canal para poder ganhar salve tem que ser inscrito e tem que são das primeiras pessoas a comentar se você não gostou dos aplicativos não precisa fazer o download aqui no canal tem um monte de vídeo e eu separei dois aqui ó para você poder assistir conhecer outros aplicativos e poder ganhar dinheiro com eles também beleza e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço e te vejo no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui